Recentemente foi publicada em diário oficial a nova lei que regulamenta a diferenciação dos preços dos produtos na hora do pagamento com cartão de débito, crédito e em dinheiro. O coordenador do Procon, Marcos Ignacio, fala sobre esta nova lei dos descontos. Suponhamos que o consumidor vá até uma loja e lá encontre uma roupa, um vestido, por exemplo, por 300 reais. E ele tenha o dinheiro no bolso. É interessante, e o lojista vai verificar que é interessante também para a loja, a concessão do desconto. A lei diz que poderá. Então, no ato do pagamento, se o consumidor, através da exigência do seu direito e não da queda do preço, fala para o lojista, olha, eu gostaria de pagar à vista, mas eu tenho aqui uma condição, eu vou te fazer uma proposta, eu pago 280 reais. Pode ser, e a lei deixa isso bem claro, tanto através de desconto no valor, quanto em porcentagem. Então, vai da conveniência entre lojista e consumidor. Se for vendido para ele no dinheiro, com 5% de desconto, ou com 50 reais de desconto, que seja tratado entre as partes, ótimo, perfeito. O Procon, antes, tinha a obrigação de coibir essa prática, porque o do lado, o outro consumidor que viu tudo isso, muitas vezes vai pagar no cartão de crédito, para ele não seria estendido tal condição. E faria uma diferenciação de preços para consumidor do mesmo produto, o que antes era, o Procon combatia isso. E, enfim, legalizou essa prática. Uma prática que já era comum, mas que agora é regida por lei, onde o consumidor paga mais barato quando opta por usar o dinheiro ao invés dos cartões, que, consequentemente, o obrigava a pagar, junto com o valor do produto, as tarifas dos referidos cartões. Por isso, é importante o consumidor ficar atento, pois, de acordo com a nova lei, deve haver um desconto do preço cobrado em dinheiro em relação ao cartão, ou seja, o preço à vista, em dinheiro, deve ser mais barato em comparação ao preço que deverá ser pago em cartão ou a prazo. Numa transação em que você paga com o dinheiro, espécie, quando a lei fala em dinheiro, é a cédula, é a espécie, né? Eu gostaria de frisar isso daí, porque, de repente, o consumidor vai até lá e fala, não, vou pagar através de um cheque, o cheque é um título de crédito. Em nenhum momento a legislação fala, no pagamento, através de título de crédito, será concedido desconto. Não diz isso. Então, se você paga no dinheiro, supostamente, aquele 5% em média que seria retido através de uma transação, seja no cartão de débito, seja no cartão de crédito, ela não ocorre. Então, por que não conceder ao próprio consumidor, que é quem mantém o comércio ativo, o desconto? Preferível do que você encaminhar para a instituição financeira ali, que qualquer débito que você faça para pagamento de qualquer que seja a operação, você tem a retenção. E quem paga isso lá no final é o consumidor. Sérgio possui uma loja de calçados e afirma que já praticava a diferenciação de preços. Para ele, a nova lei vem ajudar o consumidor e incentivar os negócios. Na minha loja, eu já venho praticando essa nova lei já há muito tempo. Aqui em Sérgio em Calçado sempre teve o preço a prazo e o preço a vista. Com o cartão a gente já dá esse desconto, que agora virou uma lei. Então, geralmente, essa prática nas grandes cidades, nas capitais, não existia isso. Era só um preço, tanto a vista quanto a prazo. E aqui no interior já vem essa prática, já há muitos anos, que quando você compra o preço a vista tem o desconto. Então, mas eu acredito que isso aí vai, para o consumidor vai ser legal. É importante prestar bem atenção para que isso não vire uma bola de neve em questão do parcelamento mínimo, que também vai começar a rigorar a partir de agora. Então, o pessoal, quem puder realmente comprar a vista e ter esse desconto, as lojas que não davam desconto no preço a vista, Então, isso é importante, que isso vai trazer benefício tanto para o consumidor, quanto para nós também comerciantes, que vai gerar uma venda maior em questão do preço a vista. Ainda de acordo com o coordenador do PROCON, a nova lei deve incentivar um aumento nos negócios feitos em dinheiro, entre consumidores e comerciantes. Eu acredito que sim. A Fundação PROCON também enxerga dessa maneira. E vamos ver, porque até então nós não temos nenhuma jurisprudência, não temos tribunais que se posicionaram a respeito, porque é muito recente. Mesma coisa que aconteceu nas eleições que passaram há pouco tempo, em outubro, nós não tínhamos qualquer parâmetro. Então, foi tudo ali na raça, aquilo que foi feito ali de defesa de candidatos, de candidatura e tudo mais, foi ali buscando alternativas que os advogados, no momento ali, no calor do problema, buscaram e conseguiram resolver os problemas. A mesma coisa agora. A Fundação PROCON, os outros institutos de defesa do consumidor, verificando que, ao invés de trazer benefício, está trazendo algum malefício para o consumidor, vai agir. E isso vai acabar, com toda certeza, chegando ao judiciário, aos tribunais e tudo mais. Aí nós teremos criadas as jurisprudências, para a gente utilizar ali como parâmetro. Por enquanto, não existe. E a expectativa é, sim, de que fomente, de que melhore bastante as vendas e até a fidelidade logista-consumidor.